Oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um reaproveitamento de tecido. Eu vou fazer uma borboletinha de tecido, tá? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ter um molde, esse molde aqui. Até arredondei aqui. Eu vou dar as medidas. Eu vou chamar de molde A a parte de cima, né? Então, 10 por 6, tá? Molde A. E a parte de baixo, molde B, 5 por 7. Eu já arredondei aqui, mas pra efeito vocês fazerem o molde, vocês façam reto, tá? Depois vocês dobram. Dobre, né? Pega uma caneta e arredonda só aqui, ó. Faz um arredondado assim. Pra gente fazer as medidas, é melhor fazer reto depois, né? E a gente corta aqui essa parte. Tá? Essa parte a gente corta. E então, vai ficar arredondadinha. Ela vai ficar uma assim, pra gente franze aqui. Eu vou mostrar pra vocês, esse é um molde, então, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês, em tecido, né? Um, eu já fiz, arredondei, né? E o outro, também arredondei aqui e tal. Agora, a gente vai desvirar. Com o auxílio da tesoura, a gente vai acertando. Essa parte de cá, a gente fecha. Não se preocupe com isso daqui, que isso daqui não vai aparecer. Nós vamos fazer isso. Ó. Ela fica. Tá bem assim. E a outra. Outra é menor, ela vai dar mais trabalho pra desvirar. Deixa eu desvirar e já volto, gente. Pronto. Desvirei. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer isso, ó. Quem tiver dificuldade, é melhor fazer com uma agulha. Vai fazendo assim. Vai ficar aparecendo uma borboletinha mesmo. Ó. Transe o máximo que vocês puderem com a mão. Um pouquinho, um barbante fino de coisa de crochê, de linha de crochê, tá? Agora, eu vou soltar ele bastante. E a gente faz assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Até você sentir que tá firme. Tá bem firminho. Tá? Tô sentindo que já tá firme. Ó. Tá vendo? Já vai formando uma borboletinha. Agora, o que que a gente faz? Eu vou cortar esse pedaço aqui. Só não vou precisar. E aqui eu dou um nó. Ó. Um nó bem apertadinho. Pra garantir, eu vou dar dois. Um nó bem apertadinho. Pronto. Então, agora, isso daqui vai ser as anteninhas, né? Esses dois aqui. Eu vou fazer um nozinho aqui. Um nozinho. Faço do outro. Um outro nozinho. Um ou dois, né? Pra ficar bem firme. Em cima do outro. Pronto. Já tá aqui. Eu vou cortar. Essa parte aqui eu corto. Então, pronto. Já tá. Aí, como que ela fica. Isso a gente pode aplicar em outros trabalhos. Tá? Olha aí. Tá aqui. Quem quiser, pode passar uma colinha aqui. Essas anteninhas, né? Ela até soltou. Vou arrumar de novo. Fazer um nozinho. Pra não acontecer isso, né? Que aconteceu. Então, a colinha vai resolver aqui. Ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Tá aí. A nossa borboletinha. Bonitinha. Tá vendo? Pra gente aplicar em bolsa. Em algum... Qualquer coisa que vocês queiram fazer. Eu vou aproveitar ela num próximo... Numa próxima... Num próximo projeto meu. Tá bom? Então, um like. E até a próxima. Tchau. Obrigado.